Agora nós vamos ver os números da vacinação no Brasil contra a Covid-19 e eles estão aqui no nosso telão até o momento foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 184 milhões 488 mil 744 doses a todos os estados. As doses aplicadas já são 147 milhões 214 mil 665 pessoas vacinadas com a primeira dose 103 milhões 838 mil 768 e as pessoas vacinadas com a segunda dose as duas doses ou em dose única já são 43 milhões 375 mil 897.